Quem Sou Eu Tudo que já passei E querer te ensinar Que a vida só convém Se a gente apaga o mal Com o próprio bem Mas quem sou eu Quem sou eu Pra querer te mudar Quem sou eu Pra querer te mostrar Os caminhos que andei Tudo que já passei E querer te ensinar Que a vida só convém Se a gente apaga o mal Com o próprio bem Pensando bem Com tantas pedras no caminho Somente um bom professor Pra te ensinar a chegar É bom lembrar Que o mundo não é só carinho Tem muito espinho É tanta mágoa Pra rolar Por isso vai Que o preço dessa liberdade É solidão É não achar Que se perdeu Eu só queria te mostrar Que o mundo é bom de amargar Eu tenho tanto pra te dar Mas quem sou eu Eu só queria enxergar O coração no teu olhar Eu tenho tanto amor pra dar Mas quem sou eu Quem sou eu Pra querer te mudar Quem sou eu Pra querer te mostrar Os caminhos que andei Tudo que já passei E querer te ensinar Que a vida só convém Se a gente apaga o mal Com o próprio bem Pensando bem Pensando bem Com tantas pedras no caminho Somente um bom professor Pra te ensinar a chegar É bom lembrar Que o mundo não é só carinho Tem muito espinho É tanta mágoa Pra rolar Por isso vai Que o preço dessa liberdade É solidão É não achar Que se perdeu Eu só queria te mostrar Que o mundo é bom de amargar Eu tenho tanto pra te dar Mas quem sou eu Eu só queria enxergar O coração no teu olhar Eu tenho tanto amor pra dar Mas quem sou eu Eu só queria mergulhar Na imensidão desse teu mar E como um santo te salvar Mas quem sou eu Eu tenho tanto pra te dar Mas quem sou eu Eu tenho tanto amor pra dar Mas quem sou eu Eu tenho tanto amor pra dar